E hoje começa mais uma saga épica aqui no canal, gente. Tô trazendo pra vocês Final Fantasy Rebirth. O primeiro vídeo, a primeira hora de gameplay eu vou tá trazendo hoje. Vai tá rolando no canal Abel Joga e no canal Abel Detona. A série completa tá no meu canal secundário, o Abel Detona, que vai tá o link na descrição, tá, gente? Eu trouxe o primeiro Final Fantasy VII Remake completo e amei, achei incrível, quando ele saiu pro PC. Hoje eu tenho o PS5 e tô trazendo o Rebirth pra vocês aqui. Não trouxe antes porque eu estava viajando, tá? E já quero agradecer a Square Enix por ter me fornecido aqui. Mas chega de conversa e vamos pra esse jogo sensacional. Vou jogar ele na dificuldade dinâmica, que é a dificuldade mais difícil, tá, gente? E vamos ver como a gente se sai. Não vi spoiler nenhum, então vai ser tudo em primeira mão aqui com vocês. E vamos lá, novo jogo. Final Fantasy, pra quem não sabe, é uma das séries, uma das franquias que eu mais amo no mundo dos games, tá, gente? Então bora lá, novo jogo. Confirme-se a dados, não tem dados salvos porque eu joguei no PC. Eu acho que é o eixo X invertido. Vamos ver a câmera no horizontal. Eu acho que é o eixo X, que coisa eu mudo depois, vamos lá. Alto-falante, seu controle sem fio. Qualidade de efeito, alto-falante, seu controle sem fio. Não quero. Dificuldade dinâmica. Tipo de combate ativo. E bora lá, gente. Arrepiando. Começa como? Assim que acabou o remake, tá, gente? Final Fantasy. Eu estou aqui no Midgar Expressway. A cena é indescribável. Countless buildings have been leveled, and part of the road has collapsed. The smoke rising from the rubble is reminiscent of a funeral pyre. Of course, this is only the most recent in a series of crises. Multiple reactor bombings, followed by the fall of the... The fall of the Sector 7 plate, culminating in this unprecedented destruction, caused by a massive tornado which swept through Sector 0, 1, and 2. After a briefing with Shinra investigators, Mayor Domino released a statement, declaring the tornado to be quote, weather warfare, perpetrated by the infamous insurgent group known as Avalanche. The administration also suspects the involvement of Wutai, and has begun investigations into the matter. Sensacional, gente. Esse foi o final, né, do 1. Do remake. Eles querem culpar a Avalanche, que é o nosso grupo, né? Mas, na verdade, não é. Isso foi save, Firoth. A batalha com ele. Pra quem tem dúvida, tá, o jogo não necessita que... Quer dizer, a história é contínua, mas o save não. Você não usa o mesmo save, é tudo como se estivesse reiniciando. Olha essa trilha sonora, cara. Pô. Espadão do Cloud. A gente tava saindo, né, e encontramos. Tem um jogo específico dele, que eu não joguei ainda. Final Fantasy VII Rebirth. É, crisis alguma coisa. Por isso que é bem interessante a história dele também. Que tem a ver com a história. Por isso, isso é apenas o mais pesado em uma série de crises. Múltiplo reactor bombings, seguido por o ombro do... Ombro do o ombro do Sector 7. Por isso, que tornado realmente fez um número no cidade. Eu acho que outro reactor blew up. Que deve ter sido causado por ombro do Sector 0-1-2. E quando é chove, é puro. Como você pode ver... Ah, over lá. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. We still have one... So, you're right. Ex-soldier, armed with a buster sword. Highly dangerous. I repeat, the fugitive is an ex-soldier, armed with a buster sword. Back over here. The rescue team has pulled people from the rubble. Quick, get the camera off them. Come on. This way. Now, I... The targets have been secured. We are ex-filling via helo now. Move it. We're taking off. What? Hey, turn that off. The survivors have been taken away. I can't help all of you. Oh, no, we can't wait, do you? No, no. Excuse me. Can you look after my friend? Just for a bit. Too much Mako. But he'll be fine. Hey! O cara nos abandonou? Ah, não. Ele vai salvar. Aerith! Caraca, a gente já começa com ele, gente. Ah! Show, show. Deixa eu arrumar o controle que vai pedir, que eu sempre... Beleza, controles arrumados. Agora sim. Tá bonito. Tá no modo gráfico, tá? É... Na qualidade melhor. Então, se eu ver que tem muitas quedas, a gente muda pro modo desempenho. Ver a galera comentando que... Modo desempenho... Tava meio feinho. Até corrigiram, acho. Vamos explorar. Enquanto só tô podendo andar, né, gente? É o iniciozinho. Helicóptero com seus quatro salvos, o avalanche foi abatido. Não olharam a versão T8 aqui pra trás, né, gente? Não. Outra vez eu joguei no PC com o controle PS5. Mas... O PC roda melhor, incrivelmente, né? Isso vai demorar algum tempo pra sair a versão. O PC roda melhor, incrivelmente, né? Então... O PC roda melhor. Esse não é problema. Não é problema. Você tem um problema, né? É o copo ali atrás. Vou ver se a gente dá volta aqui. Boa. Pula tranquilo. A gente já vai ter a tretinha, será? Boa, boa, easy, tem que relembrar todos os comandos agora né gente, mas tá bonito Bora ver os caras que batam fogo Uou Era, a investida demora um pouco Foi Ah, como eu amo Final Fantasy Onde está o Anciente? A cabeça vai se rodar se não encontrarmos ela Apenas se arrumar e procurar Salvamos ela Isso é tão maluco Tudo isso Mas eu estou de volta agora, Eric Eu estou de volta A matéria Acho que ela não morreu, gente Cinco anos atrás A queda de um herói, capítulo 1 É A matéria 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 E A matéria 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 Onde está Você toma uma, eu vou tomar a outra. Olha, sem pirote, caraca, você está jogando com ele. Toma sujo. Ele estava em uma liga diferente do que o resto de nós. Nibelheim. É onde eles construíram o primeiro reator, certo? Sim. Tudo começou no mar. Algo estava errado com o reator, e toda a cidade estava em mãos. A palavra estranha novos monstros na montanha só fez as coisas pioras. As pessoas estavam assustadas, desprezadas. Os villagers tentaram cuidar dos monstros, mas não era bom. Ended up calling Shinra. Então a empresa enviou ajuda. Nibelheim. Entardecer. Um. 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 Quero te convidá-lo mesmo, para te convidá-lo a nossa pequena cidade. Por favor, se seguirem-me. Considera-se de off-duty até o sol. Coloca os atributos do grupo, especiona o seu inventário e troca o equipamento. Também é possível fazer diversos ajustes e acessão a opções no meu sistema. Pete bolinha para rolar para a frente e saltar sobre determinadas superfícies. Tudo de acordo com o cenário. Sou no terreno, menu de comandos. O X abre um menuzinho aqui. Ok. Aqui a gente tem um menu. Olha que bonitão, o menu principal. Para tirar fotos, aperte quadrado quando estiver no menu de pausa, no menu principal. O tempo para durante o modo foto, permitindo que você manipule a câmera e aplique filtros para obter um clique perfeito. Beleza. Que nice. Inventário, justiça de combate, salvar e carregar. Vamos salvar aqui a gameplay e uma delas já. Show de bola. Não tem nada para a gente mexer. Lembra bastante do 15. E do 16, né, gente. 16 eu não trouxe série para vocês, mas eu joguei ele inteiro e terminei. E aí, beleza? Então, tem amigos aqui que você quer ver? Talvez uma... amiga? É uma pena que não tem em português a dublagem, né, gente. É uma boa coisa que esses soldados saíram. Eu vou dar uma bandinha, ver se a gente acha baú, alguma coisa. Ah, deixa eu ver uma coisa rapidinho, gente. Talvez tenha uma configuração. De gráfico, deixa eu ver. Sistema. Opções. Câmera. Correção de alvo... Acho que não. Autofoco. Pós-ação. Acho que não tem, não. Ah, tem otimização para gráficos e vamos ver o desempenho. Uma taxa de 60 FPS, uma qualidade de imagem mais nítida. Vamos só testar para ver a diferença. Acho que é isso. Jogabilidade, estilo... Ok, essa eu já tinha visto mesmo. Nossa, perde qualidade mesmo, hein, gente. Caramba. Não sei se vocês perceberam. Deixa eu voltar para o modo gráfico lá. Ah, tá bonito ou não? Não precisa de tanto FPS, não. Vai dar mais pressão também. O que que tá rolando aí? Ah, o Safe Watch tá aqui. O Safe Watch é tipo um ídolo pra galera. Aí deve ser a minha casa. Tô vendo se não tem nada... Tô ouvindo música, peraí. Lembra que não tinha umas músicas para coletar. Só um pouco. Você poderia continuar? Tudo bem, todo mundo. Acabam. É hora de zangarizar. Prontos para começar? Vamos zangar! Ok! Eu gostaria de ver como os soldados continuam em forma. Tá fazendo aí no canto, hein? Desde que ouvimos um time de pesquisa de pesquisa, nós estamos trabalhando com a nossa equipe. Opa! Um gatinho! Ele sobe, não. Tendo uma avaliada, né, gente? Conhecendo o mapa um pouco. Apareceu alguma coisa aqui, pareceu minha. Impressão. Acho que não tem muita coisa, não. Opa! Aí, ó. Então, você acha que o caí era aqui? Nós estamos salvados! Aqui era... Tem um trecho da história que mostra ele a Tifa aqui em cima. Provavelmente ele vai relembrar agora. Então, como se sentiu de voltar lá? Não sei. Nostálgico, acho que. Depois de dois anos atrás, você sabe disso. Uhum. Tem um sistema nesse aqui, eu acho que de aproximação. dentre os personagens. Vai dando poderes e tal. Antiga torre e caixa d'água. Ok. Lembrou da Tifa. Sério, se vocês não assistiram a primeira série, assistam. Do remake. Meu Deus! Isso é você, Cloud? Isso é você, Cloud? Isso é você, Cloud? É o Ningguim Dong. É você. Um soldado. Então, você é? Rechard Sangam. Um velho viajante do mundo. E ensinador das artes marxalas para as jovens. Um velho viajante de forma? Um velho viajante não descanso. É preciso cumprir. Quem me perguntou? Você pode aprender muito de mim. Talvez. Não se preocupe. Eu tenho tantos pupilos de sua idade. No último contato, 128. Na verdade, uma deles é daquela cidade. Talvez você conheça. Tifa. Claro. Real talento, aquela. Ela vai longe. É, certo. É, certo? Tem alguma coisa a dizer para você? Eu não sabia. Eu estaria interessado em ver como é uma das melhores lutas de Shinra. Ah, olá. Mas não vai ser agora, não. A gente pode abrir aqui. Lar do Cilar. Ah, lá adiante. O destino. E aí, tudo bem? Aqui, acho que é o Win. Ah, olá. Todas as nossas ruas são reservadas para você. Você vai encontrar ele apenas... Não. Cloud? Meu, meu. Pegue um monte de você. E você tem que sair por alguns anos. Ele era da cidade? Todo mundo conhece ele. Vou ver se tem alguma coisa nos quartos. Não vou nem... Algum item, alguma coisa. Abre aí. Os efeitos de luz estão top, hein? Tem baú, mas acho que não tem nada. Não tem nada para a gente interagir, não. Vamos sair daqui, então. Dá licença, gente. Vamos para a missão. Não tem nada para você. Pelo menos tempo, mas agora vamos lá. Ainda, sim. Na minha costa, é por exemplo... Ah, tá ruim. General Story. Aouve um dia que não tinha 지� faltado. Que é isso que quer dizer que ajudasse? É que eu estava nos próximos anos. A minha cidade está destruindo. A minha casa está destruindo. Eu vou parar o caminho. É aqui na casa. Um sanduichão? Comeu um sanduichão louco! Estou aqui para falar com ele também, mas agora não é o tempo. O que está fazendo aí, meu? Vamos lá. Pilarejo, área superior. Estou aqui no meio. Não é que eu estava? Qualquer um da equipe de pesquisa está se sentindo hungry. Calma agora. Nós temos um sanduichão de estufa em casa. A equipe de pesquisa é o mais legal. General Store, onde é que a gente compra as coisinhas. Tem tempo para comprar aí. Ah, Shinra está aqui, eu vejo. Você é Shinra? Shinra. Oh! Eu não conheci você, Cloud. Como você cresceu. Eu não vou dizer que você parece que você está batalhado na minha forma. Você é tão legal! Você é tão legal! Quem está gritando é o menino? Quem está aqui? Vou deixar. Obrigado. Veja o sol de식as. A maioria dos soldados é o nosso papel. É o sol de식as? E há mais doos. Faz diferença, Cloud. Você ainda tem... Você lembra essas sanduízes de almíие não? Eles são exatamente assim as 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 que a a senhora dela faz com a fazer. Eu estou bem certeza que você deveu ter os snacks no fim de contato. Espera. Você passou rendas de contato? Sua barriga está cheia. Ah, olha aí. Se o bagulho era comer, nós comemos. Não tem nada aqui. Uns caras pintando umas roupas. Oh, espilhotando. Tem uma luz ali em cima. Então venha jogar conosco. Vocês precisam? Nossa cidade pode ser pequena, mas nós sabíamos que deveria estar com você. Você vai salvar o Nibbleheim. Não, não, não. Ei, não me lembro. Não me lembro de ter vindo aqui. O que tem aqui? Os cachorrinhos. Cachorro! Opa, uma lanterninha. Opa, foi você querer. Desculpa aí. O cara está aqui curtindo o somzinho. Ah, o caminhão que chegou, eu acho. O cara está ali olhando alguma coisa. Nibbleheim. Eu já estava jogando o set original, eu já estava jogando o set original, gente. Meu, que incrível o que aconteceu no mundo dos games. A gente achava maravilhoso o draft daquele jogo. Por favor, deixa eu sair. Espere um segundo. Se é isso, eu não vou. O que é isso? 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 A residência da família Lockhart. Opa, comidinha aqui. Lembra do meu coto? O seu nome era... Fluffy, eu acho. Sim. Ela estava sempre desaparecendo. E aquele dia não era diferente. Beleza. O que mais a gente vai ver? A gente vai lá no quarto, ver se ela está lá. Nossa, tem um negócio de munição no chão. Tifa! Opa, olha aí. Valzinho para nós. Um frasco de éter. Duas camas aqui. Tem uma pinha na direita aí em cima da tela, bem bonitinho. Você foi na minha sala? Opa. Você foi através do meu estudo? Sim. Eu sei que eu não deveria ter. E aí? Você foi através do meu estudo? Você foi através do meu estudo? E aí? Você foi através do meu estudo? Opa. E aí? E aí? Olimpianos para começar a tocar e editar músicas de partituras adquiritas ao longo do jogo. Beleza. Claro. Que é a beça. Interessante, conforme já contando a história, a gente pode mudar ela. Aí, ó, oitava, sustenido. É para mudar a oitava. Semitons. A música do Blink começa assim. Legal, gente. Dá para tocar várias musiquinhas aqui ou as que vocês já tiverem. Alternar. Sustenido, bemol, A. Bem completo. Bem completo. Mudar ângulo. Ah, o ângulo que ele toca. Aí, se você pegar uma partitura aí na internet, a tablatura, você consegue tocar. Acordes. Legal, da hora, gente. Não vou tocar muito aqui, né, porque não é o momento. Sair da apresentação. Sair. Apresentação. Já tem na internet a galera tocando as musiquinhas diferentes. Uau. Onde você aprendeu a fazer isso? O que é? Você pode jogar conosco em algum momento. É. Você é um murco de muitos talentos. A ênfase que eles dão nos personagens nesse game está muito incrível. Desde o remake. Você cria uma conexão com os personagens. E agora já está anoitecendo. Não faça nenhum erro, personagem. E eu já fui. É eu, é eu, gente. E agora dá pra deitar já. Pera que a gente pode deixar, né? A gente já pegou um éter aqui. Aqui é a casa da Tifa, que a gente acabou de ir, né? A gente quer isso aí. Aqui está o cara. Fazendo os movimentos. Que top. Eu gostaria de ver como os soldados ficam. Oh, você está fora de trabalho. Você está fora de trabalho. Você está fora de trabalho. Aqui sai da cidade. Tá. Show de bola, gente. Já dei uma estourada bem grande. Aqui é a casa dela. Então eu deixei a porta aberta. Cadê a outra? Acho que eu não entrei. Ah, a casa dela. Tá bom. Cloud Strife. Meu pai morreu quando eu era criança. Então, depois de ir para Midgar, ela estava na sua própria. Foi a primeira vez que nos vimos uns dois anos. Primeira vez. E a última vez. Estarei lá. Cara dele. Cloud, você é você? Ei. Olha só. Bem-vindo. Bem-vindo. Come in. Let me get a good look at you. My, my. So that's what they've got you wearing, huh? You soldier sure do clean up nice. I've never been so proud. The man you've become. Women must be hounding you day and night. Not really. You know, there's all kinds of temptations in the big city. I'd feel a lot better if I knew you'd found a good girl. One who'd make sure you didn't get into trouble. I can take care of myself. An older, more mature girl. I could keep you on the straight and narrow. And tell you when you're being a silly goose. That's the perfect type for you, I'd say. They are feeding you properly, aren't they? Oh, Cloud. But you know, Cloud. Wouldn't you agree, Cloud? You're my son. Of course, I'll always be. You're my son. Oh, okay, that's enough. Wait a second. Um, you two were neighbors? We were, but it's not like we hung out that much. We had our reasons. I want to call my tarmac. Our reasons. What have you got to do with you? I'm just going insane. Não faça nenhum problema para Sephiroth! Eu não lembro exatamente da história do primeiro, tá gente? Por isso que é tão interessante estar jogando de novo. No momento em que chegamos, Sephiroth não era ele próprio. E o que você está olhando? Essa terra... Hã? Eu posso acreditar que eu já vi isso antes. Você está bem? Um grande dia amanhã. Nós estaríamos deixando em breve e cedo. Você deve ter uma resta. Ok, vamos lá. Noite. Eu tentava, mas não conseguia dormir aquela noite. Estava muito emocionada, muito... nervosa. Foi quase o mesmo para mim. Por que? Sim, eu também estava surpreso. Você sabe o que aconteceu a última vez que ela foi lá. Isso foi há anos atrás, Brian. Ela é o suficiente para fazer suas próprias decisões agora. Agora. Nós vamos embora quando o guia chegar. Sim, senhor. Brian! Sephiroth, senhor. Eu tenho que insistir em que eu levá-te para a montanha. Minha filha não é... Pai! Tifa. Você ainda pode voltar. Você não tem que fazer isso. Eu estou indo e é isso. Tem dois soldados com mim. Eu vou ficar bem. Pumpkin. Bom dia, senhor. Eu vou ser o guia para o dia. Tifa? Você é o guia? Eu tenho certeza. Você pode perguntar qualquer pessoa aqui. Eu sou o melhor que há. Você pode se machucar. Não se você lembra para fazer seu trabalho, ela não. Vamos lá. Por.. A posteridade, senhor? Não hoje. Você pode falar com eles? Por favor. Isso significa muito para nós. É só uma foto. Vamos lá, onde está o mal? Que legal, gente. O reator estava no meio do Mount Neville. Estava gostando de respirar aquele ar de montaí. Você provavelmente já sabe isso, mas o nosso reator é o primeiro de sua forma. Ele realmente colocou o Mount Neville em cima. Estou assistindo alguns reatórios no meu tempo. O Mount Neville tem uma observação tão brilhante. Quem poderia se assustar? Todos, eventualmente. Mano, eu gostaria que eu pudesse ir em viagens em todo o mundo, como vocês. Viagens? Eu acho que você quer dizer viagens de viagens? O que você vai fazer com a sua vida. Mas você aprende coisas sobre eles. Isso é tão legal. Não tem? Não, aqui ele fica meio lento até. Passando aí. Os criadores. Cara, se você ser o criador de um jogo desse, vai ser uma coisa incrível. Tudo bem? Não estou indo muito rápido para você, não sou eu? Claro que não. Nós estamos apenas tentando nos preocuparmos, é tudo. Mas eu disse que vocês estavam em uma急da. Mas mesmo assim. Você vai se assustar quando se desligar. Eu não estou nem perto de se desligar. Não com todos os treinamentos que eu tive. Hum. Acho que você realmente é o melhor que existe. É, estamos na intro ainda, né gente? Tutorialzinho. Super guia, só andar uma estrada reta. Tem um bichinho lá em cima. Monte Nibel, início da trilha. Ok, peraí, deixa eu pegar as coisas aqui. Tem um bicho bugado ali, eu acho. Um moscão. Vê aqueles perto da cidade? E eles não são bem. O que você acha? Eu acho que eu consegui isso. Então eles são todos vocês. Comprie isso. Cala o velho! Para atacar com a espada e clode, segure o botão e executar um ataque amplo em sequência. Beleza. Está na hora. Você está terminando. Agora. Até lá. Vamos terminar isso. Que isso? Eliminado. Por enquanto está easy. Você acha? Se isso é assim que vai ser, não parece muito bom para eu lutar. Eu... Acho que não. Você deixa tudo para mim, hein? Vamos embora. O combate está bacana. Bem dinâmico. Já era assim no outro, né gente? Não vi muita diferença ainda. Por que um barulho? Ah, os inimigos são alertados à sua presença, e se aproxima. Beleza, o combate começa quando a barra de BTA fica cheia, ah entendi, se eu iniciar o combate pode gastar cargas de BTA para ativar habilidades, não será mais de usar itens, beleza, tá aqui nossas habilidades, golpe triplo, valentia, toma sujo, boa, já era, piece of cake, os bosses que eu amo nesse jogo, é mais legal que enfrentar a boss né gente, comenta aí, vocês gostam de enfrentar boss, chefes, gigantes, ou poderia ser só de boss, reator, vamos lá soldier, você pode fazer melhor do que isso, não é você? é para já, aperte R1 para bloquear ou bolinha para se esquivar, bloqueio de dificuldade de dança eu sou frio dentro da barra de BTA, beleza e aí dá um golpe tripulado toma sujo, habilidades valentia, toma ele pode estar tranquilo os jogos atualmente, cara, no modo normal, normalmente são muito fácil você tá indo até a tifa tá perdida, ó é para cá que tem que ir é tem mais um morcegão lá a 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 que isso aí eu tomei um dano agora é que eu vou ter que mudar aqui gente eu vou acostumar vamos lá valentia vamos bichão vamos xx impulso focado ae agora sim atordou aí eu acho que o modo justiceiro dá menos dano e módulo o soldado dá mais dano se eu não me engano é isso eita vamos ver agora agora o bicho pega acertou safado toma É hora de ficar sério. Toma, sujo. Está em baixo. Perdoamento, valentia nele. E rebento. Nice. Mas ainda temos um caminho. Pegando os comandos para as habilidades, que é um pouco diferente. Podemos pegar o tempo? Não, se nós absolutamente precisamos. O nosso guia não pode ser tão sucesso na próxima vez. Então, como é que eu vá em frente e clear a caminho para vocês? Eu vou estar cuidadoso. Você é melhor. Legal. Vejo você no reactor. Equipar matéria de análise. Ok. Ah, não tem nada de mais não. Possibilidades a cada combate. Matéria aprimorada, ela vai melhorando conforme a gente vai ganhando pontos. Beleza. Vamos ver só se ele equipou mesmo se tutorial ou função tutorial. Equipou mesmo a gente. Cada armadura equipar matéria. Vamos lá. Ah, tem mais umas aqui, né? Não, tudo equipado já. Entendi. Show. Vamos usar um... Eu lembro que tinha um botão que usava item rápido. Acho que é aqui no direcional. Deixa eu ver. Ah, é aqui. Xzão. Usar mega poção aí. Show. Mais umas abelhinhas ali. Vamos lá. Beleza. Primeiro ataque. Aperte trânsito para atirar a habilidade cível de um personagem. Modo soldado e modo justiceiro. Focado em ataque... Ah, modo soldado é equilibrado. Entendi. Sai daí, gente. Sai daí. Uh, foi tudo atordoado. Vamos lá. Valentia. Aí era um... Tô apertando o triângulo, mas na verdade não é esse que eu quero, não. É... Análise. Ah, isso é legal. Vamos fazer uma vez já para... Aí, ó. XP. Vulnerabilidades. Osso de fera. Folha. O que que ele dropa? Pontos fracos é gelo. Uh! Boa! Já era? Só isso? Ah. Foi easy, hein? Vamos dar continuidade. Tô amando gente. gente já era meio óbvio mas nada aqui essas caixas aqui não tem nada esse é cenário só me enganei mais umas criaturas ali voando E aí desce aí desce vamos a safado o que x gente vamos lá o doamento ah escapou é assim boa era para você agora apertando o triângulo toda hora vamos lá eu tenho que dizer esse foi muito bom uma caixa quebrada ai vamos lá os bosses que vão ser tensos esse modo dinâmico eu acho vamos até o final nele abre super poções mistas parece a caixa de guarda item do New World pega a poção opa aqui ah não dá para ir tem uma tela ali em cima ó então espera aí dá para subir ó aí ó como é que eu sou lá em cima ah sabia um orbe de matéria de vento bom vamos equipar temos os espaços sobrando depois a gente faz troca já para ela indo pando aqui aqui matéria de gelo vamos combar ela elas não combam as duas então aí ó vai dar agora magia de vento já já não é para aqui o monte destruída o 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 marcados com... Ah, tá. Onde é que eu passei antes que eu queria ir, já. Essa... Essa... A movimentação lateral dela ali ficou um pouco estranha, assim, né? Mas vai, vai. Mas são detalhes, ó. Ó, lá, ó. Lembrando que aqui é eles mais novos, né, gente? Tchau, tchau. Hummm... Você poderia pensar, eu quase te fiz nosso guia. É uma boa coisa que eu reconheci. Se não, você nos deixaria de sair do clifo. Passa. Sim! Sim! Tem itens aqui? Não. Carrinho de mão quebrei. Aqui tem uma caixa. Ganado. Abriu. Centro de... Medição. Aqui dentro tem cara que vai ter boss, hein? Opa! Mais a matéria aí sim. Orbe de matéria nível. Essa aqui eu acho que é a boa. Acho que dá bônus de nível. Deixa eu ver. Crowd... Aqui. O que ela faz? Opa! Aumenta um nível da matéria vinculada. Então por isso que é vantajoso você ter esses dois aqui. Tá vendo? Esses dois que ficam vinculados, ele dá o bônus. Vou usar essa aqui. Porque eu quero que ela troca no... Qual é que tá aqui? É a de gelo. Quero trocar com a de gelo. Até ela upar, né? Você pode trocar novamente. Porque ela só tem dois níveis. Essas duas são vinculadas e essas duas também. Porém essas aqui não. Eu tenho cura em mim, né? É... Viu 40? Hum... Estranho. Acho que é no elevador mesmo. Agora a gente... Jogo bonito! Eita! Jogo maravilhoso! Ih, olha lá! É uma coisa pendurada talvez. Ou não, né? Vai! Caraca! Esse está dando nem legal. Vamos lá. É... Aumenta bastante o atordoamento. Boa! E aí! Boa! Defende e dá um... De boa! De boa! De boa! De boa! De boa! E aí! Agora sim! Vamos lá! Agora é só moer, gente! Tem mais um não tem. E aí! Mais um agora vai! Nice! Estou me perdendo um pouquinho ainda no X aqui. Não fiz a análise dele, devia ter feito a análise. Provavelmente eu tinha o poder para... Usar uma poçãozinha aqui. Show! Provavelmente eu tinha um poder para dar mais dano nele. Aí! Deixar para trás. Mega poção! Acabei de pegar de volta o item que eu usei. Sobe aqui... Ué! Opa! Pera aí! Ah! Olha aí! Sem querer! Frasco de Hether. Hether aumenta... Ele... Ele... Dá MP, tá gente? Que é o Pontos Mágicos para a gente poder... Usar as magias. Ah! Dei toda a volta, era só pular aqui, ó. Eles mudaram um pouquinho as dinâmicas que tinha no outro. Hum... Vendo um baúzinho lá no canto. Achei que era um baú, mas não era. Andava pelo canto aqui. Dá para abrir, não. Não. Vou ficar de... Opa! Ah! Dá para empurrar isso aqui, ó. L2. Acho que é naquele cantinho lá. Não? Pera aí! Deixa eu ver onde é que eu tenho que levar isso aqui. O que aconteceu aqui? Ah! Tem que tirar o gás. Entendi. Descubro um jeito de remover o gás. Com certeza esse aspirador de pó aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Deixa comigo que eu vou reduzir tudo. Que loucura, hein? Vendor, detenido. Descubro um elevador liberado. Algo liberado. Mais mega poção. Bora, gente! Hum... Vai rolar uma treta aqui. Quebra aqui Aqui tem as caixinhas Ó, é o Tô apertando o X pra dar as ação, galera Não sei como inverter isso aí Eu acho que provavelmente tenha Opções de jogabilidade Trocar botões de atalhos de comando e defesa Deixa eu ver Troca R1 pra L1 Não Exibição A área do minimapa, exibição Tá, depois eu vejo isso com calma, gente Não vou ficar vendo esse vídeo pra vocês Mas se não me engano tem como trocar Eu acho que eu troquei outra vez Se acostuma com o tempo Nada Hum, caixinha aqui no canto Nada de útil Só barril aqui também Nossa, é longe? Chuva Come on Ei, eu sou a guia aqui Teimosa Vai dar ruim Certo, né, gente Chance de dar ruim Olha essa ponte Que tenebrosa Hum Uou, uou, uou Ela tá pertinho da água Ela tá pertinho da água, tá de boa Uou, uou Ah, crowd, levanta Bacia do rio Guntra Tchau, tchau 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 Tchau. 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 Isso aí, frota, entrou do grupo. Nice. Ok. Teve muita gente reclamando, sabe do que, gente? É... Essas tintas amarelas, ó, que tem nas bordas onde a gente pode escalar. Tipo, que não precisava e tal. Eu acho que não foi diferença nenhuma. Acho que a galera tá um pouco nervosa demais. Deixa se tem coisa aqui embaixo, não. Até porque, né... Uh, olha aí, ó. Tem uma matéria aqui, bem de boa. 101 pontos cansa ou durma em locais de hospedagem para recuperar IPM totalmente. Ah, aqui recupera. Show de bola. Você meio que dorme, ó, recupera tudo. E eu acho que pode salvar também, provavelmente. Ou save em... Acho que o save é automático, acho que a gente vai qualquer hora. Deixa eu ver. É... É, ele salva do último ponto, né? Pode salvar qualquer horinha, então. Beleza, vamos ver que matéria é essa. Vamos enfrentar esses bichos aqui. Ah... Orbe de PV. Ah, aumento dos pontos de vida. Essa eu quero. Com certeza. Vai pro meu personagem. Óbvio que eu não vou botar no save, porque ele não vai ficar no grupo, né, gente? Ah... Então, lotou os dois. O que que eu vou tirar? Tirar de fogo, de vento, de gelo... Vou tirar de vento, por enquanto, acho. Depois eu coloco em outro. De PV eu acho importante. Aqui dá pra aumentar também. Não, mas eu vou ficar com aquela ali por enquanto. Tá bom por enquanto, assim. Vamos lá enfrentar aí. É... Trocar de personagem durante o combate pode trazer vantagens, dependendo da situação. Também é possível continuar controlando o mesmo personagem e enviar comandos aliados. Use pra bate pra cima ou pra usar trocar de personagem. Use L2 e L2 pra enviar comandos aliados. Ah... Ok, ok. Então, vamos lá. Safer out de combate. Aperte o quadrado para atacar em perto com a Massamune ou segure o botão para executar ataque à distância. Pode usar para executar finalizadores poderosos. Aperte R1 para ativar a postura de retaliação. Ok. Vamos lá. Eu posso trocar... Posso dar aqui as habilidades, ó, gente? É... Tipo assim, eu quero que ele use um... Não. Quero trocar aqui. Ah, ele não tá ainda perto. Fúria... Cáscoa, ele não tem graça, né? Acabou já! Queria usar... Não pus nem as habilidades. Sei fratear ali da tal do grupo. Com isso você controla no início do combate. Para mudar ali, aperte triângulo. Ok. Bom, eu quero upar mais o meu personagem. Então eu vou... Pera aí. Menu de comandos... L2 magias, ok? Ah, tá. Acho que é no... Informe de inimigos, matéria de sonho e ajuste de combate... Ah, tá. Definir como líder, ó. Code. Aí eu controlo ele. Show de bola. Mas, galera. Já deu uma horinha de gameplay. É sensacional. Tô amando. Vou estar trazendo pra vocês, então... No canal o Abel Detona até o final. E aqui no canal o Abel Joga, eu trouxe pra vocês a primeira hora de gameplay. Então a galera que não me segue ainda no outro canal, vem pra lá pra ver a continuidade da história, tá? Vou estar postando vídeos aí, acho que praticamente... No máximo a cada dois dias. Porque eu vou estar jogando ele aqui, gravando e depois só colocando conteúdo. Espero que tenham curtido. Então, Final Fantasy VII Rebirth nos jogos que estão esperando muito. Novamente agradecer a Square Enix aí por ter me cedido aqui. E espero que vocês tenham se divertido. Aquele abraço, galera. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.